E hoje é dia de festa para o automobilismo brasileiro, exatamente 25 anos em Suzuka, no Japão, Ayrton Senna se tornava o primeiro mais jovem piloto da história a se tornar tricampeão mundial de Fórmula 1, um feito realmente impressionante. E até hoje o nome do ídolo segue sendo motivo para que novas gerações acelerem nas pistas. Quem é que não reconhece o dono desse olhar, deste capacete, dessa McLaren? Ele tem também os títulos da Fórmula 1 de 88, 90 e 91. E o tricampeonato mundial de Ayrton Senna completa 25 anos neste dia 20 de outubro, data que ainda merece ser comemorada. Muito, né? Eu já ouvi, assim, pessoal no Facebook dizendo, assim, daqui 50 anos a gente também vai estar comemorando e assim por diante. É uma data muito memorável, muito importante para Ayrton. Deveriam ser quatro campeonatos, foram três de verdade, né? Tipo, na conta. Então, assim, a gente está muito contente de poder fazer essa comemoração com o lançamento de um evento que tem tudo a ver com Ayrton. O evento lançado nesta quinta-feira é o Troféu Ayrton Senna de Carte. Competição que acontecerá em Florianópolis de 2 a 4 de dezembro. Vamos estar reunindo pilotos de todas as categorias. Fórmula 1, Fórmula 1, Fórmula 1, Stockard, ETM, NASCAR. Realmente, eu acho que é um evento muito bacana. E principalmente, por relembrar, né, hoje o Ayrton completando 25 anos do tricampeonato, eu acho que vai ser o primeiro evento que realmente, né, vai marcar a história do Ayrton Senna, que é uma prova de Carte onde ele começou. Primeiro de tudo, é uma grande diversão, porque todos os pilotos profissionais começaram no Carte. Então, a gente volta a uma grande fase que a gente acompanhou e viveu no ano passado. E principalmente com o nome da corrida, se chamando o Troféu Ayrton Senna, é sem dúvida uma grande honra para qualquer piloto correr uma corrida dessa. E o Troféu Ayrton Senna de Carte não é só uma brincadeira para gente grande. Na categoria kids, cadetes, crianças de 9 a 11 anos também entram na disputa. Uma forma de incentivar a formação de novos pilotos, do mesmo jeito que o ídolo começou. O Ayrton amava a Carte mais do que qualquer outra categoria, né, uma categoria pure racing, como ele dizia. E que, tipo, nada mais legal do que a gente pegar esse início da vida dele, né, e que é tão importante para comemorar o maior feito dele dentro do automobilismo, que era o tricampeonato. O Brasil levou Senna para a Fórmula 1 e, em troca, recebeu muitas alegrias e conquistas. Daquele vitorioso ano de 91, por exemplo, restam as luvas, as sapatilhas e a taça da vitória em Ímula. Arquivo pessoal...